Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca mãe... Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca, mãe Sua tcheca quer falar, ela não fala não, tem que me obedecer, sua tcheca vai no chão Sua tcheca vai no chão, uma batera, tcheca vai no chão, tcheca vai no chão Sua tcheca vai no chão, sua tcheca vai no chão Sua tcheca vai no chão, sua tcheca vai no chão Sua tcheca vai no chão, sua tcheca vai no chão É os boys na parada, todo mundo quebra com os boys Sua tcheca vai no chão Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca, mãe Sua tcheca já tem nome, se chama em resminha Tem que me obedecer Agora vem em mim, sua tcheca vem no chão Sua tcheca vem no chão, sua tcheca vem no chão, sua tcheca vem no chão, sua tcheca vem no chão Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca, mãe Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca, mãe Sua tcheca quer falar, ela não fala não Tem que me obedecer Agora vai no chão, sua tcheca vai no chão Vai mãe, vai no chão mamãe, vai É os dois da parada, delícia Vai Sua tcheca vai no chão, sua tcheca vai no chão Bruva papai, é os boys da parada, faz o coelhinho mamãe, faz E o telefone de contato é 8841-2748-8829-288 Eu levei ela pro Cafofo, pra fazer mozinho Ela respondeu pra mim, Bruno Lima com carinho Levei ela pro Cafofo, pra fazer mozinho Ela respondeu pra mim, Bruno Lima com carinho Apaga a luz, se não amura e soca a pica Apaga a luz Piga Apaga a luz, se não amura e soca a pica Apaga a luz, vai Piga Apagou a luz, figa, apagou a luz Vim, apagou a luz, figa, apagou a luz Chama ela legal! Vom, apagou a luz, figa, apagou a luz É os voz da parada, enfim, apagou a luz Fica, apagou a luz Fica, apagou a luz Fica, filha, filha Eu levei ela pro Cafofo Pra fazer mozinho Ela respondeu pra mim Frunio Lima com carinho Levei ela pro Cafofo Pra fazer mozinho Ela respondeu pra mim Frunio Lima com carinho Apaga a luz Se não a mura e soca a pica Apaga a luz Apaga a luz Se não a mura e soca a pica Vai! Fica, apagou a luz Fica, apagou a luz Fica, apagou a luz Todo mundo que abrindo aí, papai Fica, filha, filha Fica, filha, filha Fica, filha, filha Fica, filha Bota o uísque pra ela, papai Fica, filha Fica, filha Fica, filha Apagou a luz Fica, filha Apagou a luz E aí, meninas Fica, filha Fica, filha Opa, apagou a luz Fica, filha Apagou a luz Fica Alô WR Vídeo Tamo junto, papai Fica, filha Torre Mi Façola A novinha quer fazer o estilo dominó A novinha vai fazer o esquema vai Dó, dó, dó Estilo dominó Quebra mãe Esquema dominó Quebra gostosa Estilo dominó Dó, dó Esquema dominó Dó, dó Estilo dominó Faz o coelhinho gostosa, faz Esquema dominó Dó, dó Estilo dominó Dó, dó Olha o dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Sensualidade, mãe Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó A novinha quer fazer o estilo dominó A novinha vai, vai, vai Dó, dó Dó Dó, dó Dó, dó Dó Vou cair de perna aberta Vou te falar, vou te dizer Vou te falar, vou te dizer Vou te falar, vou te dizer É os voz na parada, vim, mãe, vim Vou mais, não, mas de qualquer jeito A brincadeira não é essa Cai, 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 cai Vou cair de perna aberta Todo mundo que abrindo é o som dos boas Vou cair, cai, cai, cai Vou cair de perna aberta Cai, cai, cai Quebra ela, pai Vou cair, cai, cai, cai Vou cair de perna aberta Cai, 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 cai Vou cair, cai, cai, cai Vou cair de perna aberta Siga os voz Tom, 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 tom A novinha experiente já nasceu com esse dom Tom, 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 tom Separa a joelha e faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Chama a mãe Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Tom, 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 tom Olha o dom Tom, 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 eu tava aqui na festa escutando esse som Tom, 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 se prepara, ajoelha e faz um negócio bom Então chama, vai! E faz um negócio bom Tom, 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 e faz um negócio bom Tom, 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 que faz um negócio bom Tom, 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 que faz um negócio bom Tom, 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 que faz um negócio bom É os boys! Que faz um negócio bom Tom, 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 que faz um negócio bom Tom, 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 siga os boys! Eu tava aqui na festa escutando esse som Se vai parar a joelha e faz um negócio bom